Esse podcast é um oferecimento da Connectway, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje trazendo o que foi destaque nesta segunda-feira, dia 18, numa semana em que a gente vai fazer uma cobertura um pouco diferente, a gente vai fazer a cobertura da Satellite 2024, principal evento para o mercado de satélites que acontece esta semana em Washington, nos Estados Unidos, onde eu me encontro agora, razão pela qual vocês estão vendo esse nosso cenário aqui um pouco diferente, eu também vestido aqui com roupas de frio porque o quarto não tem aquecimento. Mas vamos em frente, vamos aqui com a nossa cobertura especial do que está acontecendo nos Estados Unidos em relação ao tema de satélite, mas antes disso vamos falar rapidamente sobre algumas notícias relacionadas ao Brasil. Hoje a Vivo anunciou que está realizando em Campinas testes com a tecnologia 5G Advanced, ou 5.5G, a gente já tinha falado um pouco sobre isso durante o Mobile World Congress em Barcelona, que aconteceu há três semanas atrás, as operadoras já começando a olhar um pouco sobre essa evolução tecnológica que está prevista para acontecer nos próximos três anos, mas ainda com muito ceticismo, afinal de contas o 5G, propriamente dito, sequer começou a dar sinais de que vai ter algum tipo de rentabilidade no curto prazo. Então para as operadoras fazerem uma nova rodada de investimentos, fazerem um novo ciclo de renovação tecnológica, indo em direção ao 5.5G, ou ao 5G Advanced, como preferirem, ainda está um pouco distante. Mas teste é teste, e aqui é um momento em que as operadoras começam a se preparar para o que vai acontecer nesse cenário, então esse anúncio da Vivo tem o significado de trazer esse pioneirismo da empresa, e o que é mais interessante é a gente observar já qual é a premissa para você conseguir chegar no ambiente de 5.5G, ou do 5G Advanced, que basicamente é a combinação de espectro. Muito parecido com o que a gente viu com o 4.5G, em que a gente também tinha agregação de espectro para chegar em velocidades mais altas. No caso do 5G Advanced, a agregação de espectro se dá entre a faixa de 3.5 GHz, que as operadoras trabalham hoje, e a faixa de 26 GHz, que as operadoras já têm a outorga para operar, elas ganharam essas outorgas durante o leilão de 5G, mas até agora não entraram em operação. E o importante dessa faixa de 26 GHz, que a gente chama de faixa de ondas milimétricas, é que ela tem uma largura de banda bastante significativa, e que dá para você explorar a transmissão ao limite máximo. É quase 1 GHz, mais de 1 GHz de frequência disponível nessa faixa, dos quais a Vivo está utilizando agora só 600 MHz nesse teste, então ela está fazendo uma combinação de 600 MHz com mais 100 MHz na faixa de 3.5, e aí chegou a impressionante marca de 6.7 Gbits por segundo. Claro que isso é um teste, e esse resultado não quer dizer absolutamente nada do ponto de vista da estratégia comercial da empresa, até porque tem pouco sentido você oferecer para clientes residenciais, ou para clientes usuários finais, uma velocidade de 6.7 Gbits por segundo, porque não tem nenhuma aplicação que demande isso. Hoje já é difícil você diferenciar para o consumidor uma oferta de 100, 200 Mbits por segundo, de uma oferta de 500 ou 1 Gbits por segundo. Imagina quando a gente fala de 6.7 Gbits por segundo, mas para o mercado corporativo isso começa a fazer sentido, e aí que é o foco do 5.5 G, muito provavelmente as operadoras vão investir no desenvolvimento dessa tecnologia para poder chegar no mercado corporativo com soluções um pouco mais robustas. Então, importante aqui dessa notícia, a Vivo dando esse primeiro passo de teste dessa tecnologia. Outra notícia importante é com relação aos resultados da Brasil Tech Par, uma das últimas operadoras a anunciar resultados do ano de 2023. Brasil Tech Par teve um crescimento na receita, na ordem de 73%, chegou ao final do ano com um faturamento de quase 760 milhões de reais, porém teve uma queda no lucro. A empresa que havia registrado no ano de 2022 um lucro de quase 66 milhões de reais, teve uma queda substancial de 39%, chegando a um lucro de aproximadamente 40 milhões de reais. Porque a empresa passou por processos de fusões, aquisições ao longo do ano, e isso daí trouxe resultados impactantes de maneira negativa para o resultado final. A empresa já tinha dado uma entrevista para a gente recentemente, em que falou um pouco sobre as suas estratégias, e a gente destaca que a Brasil Tech Par é uma das operadoras que hoje ainda busca uma parceria internacional de porte. Então, ela está basicamente buscando um sócio investidor, buscando um parceiro que possa agregar esse fôlego que a empresa precisa para continuar crescendo. É uma empresa relevante dentro do mercado de SPs, está na casa dos seus 200 mil assinantes, porém ainda buscando esse esforço de investimento para poder continuar o seu processo de expansão. Então, é uma empresa que está nessa busca, ainda está nesse processo. Entre os serviços que a empresa destaca aqui como mais relevantes para o seu desempenho, estão o serviço de banda larga, que obviamente correspondeu para grande parte do resultado dela, inclusive com o crescimento de receitas de quase 43%, então 400 milhões de reais da receita da empresa vem do segmento de banda larga. Serviços de comunicação, serviços agregados aqui, mais ainda, cresceram mais ainda, 184%, para um total de quase 160 milhões, e daí depois vem TV por assinatura, locação de serviços de valor adicionado, serviços de TI representando o restante do faturamento da Brasil Tech Par. E agora falando um pouco sobre o congresso de satélites que a gente está acompanhando aqui em Washington ao longo dessa semana. Hoje foi o primeiro dia do evento, ainda um dia meio de aquecimento, o evento começa para valer mesmo nessa terça, mas já deu para ter uma ideia de alguns temas que vão ser importantes, que vão ser discutidos e a gente destaca três que a gente acompanhou e mais uma entrevista com o CEO da Intelsat, que traz bastante informação com relação aos planos da empresa. A Intelsat é uma das maiores operadoras de satélite do mundo, mas é uma das mais tradicionais e também uma das que está mais desafiada por essas mudanças nos modelos de negócio. Falando dos temas importantes, o que a gente destaca que talvez seja o grande tema de fundo dessa satélite de 2024 e que já foi o ano passado também e que certamente nos próximos anos vai continuar assim. O papel estratégico e o papel vital que o segmento de satélites hoje desempenha na geopolítica dos Estados Unidos. As autoridades americanas já falaram mais de uma vez com relação à preocupação que eles têm com a competição e com a disputa no segmento espacial. Hoje teve uma apresentação muito interessante que foi realizada com os principais atores do segmento militar e do segmento governamental norte-americano em relação ao setor de satélites. Então a gente teve a participação da Agência Espacial Europeia, Agência Espacial Norte-Americana, a gente teve a participação da Força Espacial Americana, que também é uma quarta força, junto com a área da aeronáutica, da marinha e do exército. E a gente teve também a participação da NRO, que é a NRO, que é uma espécie de uma agência de desenvolvimento e pesquisa na área estratégica, na área de conhecimentos estratégicos do governo norte-americano. É um escritório, um office, que tem uma atuação muito destacada no desenvolvimento de novas tecnologias e entender o papel estratégico dessas novas tecnologias dentro desse contexto da geopolítica norte-americana. E aí o vice-diretor dessa agência falou de uma maneira bastante enfática com relação à preocupação que eles têm com os competidores Rússia e China, que já está acontecendo hoje um processo de disputa, podemos dizer assim, desleal desse mercado, com interferências, com ataques cibernéticos, com ações que podem ser caracterizadas como agressivas em relação à disputa desse mercado de satélites. E o que ele coloca é que a China, até 2030, vai ser um competidor no mercado de satélites muito relevante para os Estados Unidos. Então a frase que ele coloca é assim, a gente precisa inovar e a gente precisa inovar muito rápido. O governo norte-americano já tem feito esforços pesados nessa área. Boa parte do desenvolvimento das tecnologias e das empresas que têm surgido nos Estados Unidos está atrelado ao esforço militar e geopolítico. Então não há segredo nenhum de que a Starlink, a Blue Orange, a Kuiper, todas essas novas constelações que estão sendo desenvolvidas e as novas tecnologias de lançamento que estão sendo desenvolvidas, tem por trás financiamento militar, ou pelo menos contratos militares relevantes que permitem financiar boa parte dessas tecnologias. No caso especificamente da NRO, eles admitem que eles têm payloads, que são cargas operacionais em satélites de empresas privadas. Então o governo norte-americano coloca-se em capacidade em algumas constelações. Obviamente a Starlink é o alvo de todas as atenções, porque é hoje a empresa que mais cresce no mundo na área de satélites e que tem causado o maior impacto do ponto de vista de modelo de negócio, dos modelos de competição no mercado. Mas a preocupação é grande dos norte-americanos com relação a essa disputa geopolítica, geoespacial que está acontecendo hoje entre o governo dos Estados Unidos e dos países que eles classificam como inimigos, ou X, que é o caso da Rússia, é o caso da China, mas outros países também entrando muito forte nessa disputa, como o Japão, como a Índia, como o Paquistão, que são países que estão avançando rapidamente nas suas estratégias de ocupação do segmento espacial. O Brasil ainda lutando aí para tentar encontrar uma alternativa, uma viabilidade para o seu projeto do satélite geoestacionário de defesa e comunicação, que agora já é chamado de sistema de satélite de defesa e comunicação, não necessariamente geoestacionário, porque talvez o Brasil tenha que encontrar outras alternativas, mas tendo pouquíssimo ou nenhum protagonismo nessa disputa global que acontece. Aliás, basicamente o Brasil nem é citado nesses fóruns quando o assunto é questões de defesa e segurança cibernética ou de predomínio na indústria aeroespacial. O que não quer dizer que o Brasil não seja relevante. O Brasil é um mercado geopoliticamente muito importante para essas empresas, tanto que todas elas estão se movimentando e têm muito interesse de entrar no mercado brasileiro. Aliás, a Starlink hoje é a preferência número um dos atores de governo quando se fala em compras públicas. A gente tem ouvido aqui no evento muitos relatos de órgãos do governo que já estão contratando capacidade da Starlink. E aí hoje é engraçado, eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que atua na linha de frente do governo do estudo e da pesquisa aeroespacial. Não vou dizer se é do segmento militar ou civil para não entregar a fonte, mas o que essa fonte me disse foi o seguinte, olha, todo o governo está comprando capacidade da Starlink à revelia das nossas posições técnicas. Em nenhum momento foi feita uma avaliação por essas pessoas que acompanham o segmento aeroespacial e o segmento de defesa e comunicação sobre a segurança ou não de se adquirir um equipamento e uma tecnologia estrangeira, especialmente da Starlink. Mas o fato é que a atração, o encantamento que os diferentes atores relacionados a compras públicas, as decisões de governo nesse segmento acabam tendo com relação à tecnologia que é oferecida pelo Starlink, acaba suplantando todo esse tipo de preocupação e os contratos estão sendo feitos aí, os órgãos estão correndo para contratar o quanto antes capacidade satelital em órbita baixa e, como hoje, basicamente só a Starlink oferece esse tipo de serviço, quase sempre da Starlink. Tem a OneWeb que está tentando entrar também nesse segmento, mas a OneWeb tem um pouco mais de limitações técnicas, o equipamento não funciona da mesma maneira que o equipamento da Starlink, mas tem a expectativa de novos atores entrando no mercado nos próximos anos, como é o caso da Kuiper, da Amazon, e outras constelações que devem vir aí. Outro tema que foi muito tratado aqui durante o evento foi o tema de Internet das Coisas, IoT, o tema Direct to Device, comunicação direta entre satélites e dispositivos em terra. Já foi muito forte o ano passado, esse ano está mais forte ainda, só que esse ano, ao contrário do que aconteceu ano passado, em que tinha uma certa desinformação sobre o que seria esse mercado, esse ano está muito claro que o mercado Direct to Device vai ser centrado principalmente no segmento de Internet das Coisas. Claro que vai ter aí um tanto de comunicação interpessoal e uma comunicação direta ao usuário, seja na forma de voz, de mensagens, até um pouco de transmissão de dados, mas o foco principal dessa tecnologia está sendo na comunicação para a Internet das Coisas. E aqui que o negócio está se desenvolvendo, a indústria já começa a falar numa integração mais forte entre o segmento de satélites e o segmento terrestre de 5G para poder dar vazão para esses projetos de IoT. Afinal de contas, você não vai conseguir fazer IoT via satélite porque em alguns momentos você não tem como ter a visada direta para o espaço, e aí isso é fundamental. Não tem como você fazer essa comunicação direta entre dispositivos e o satélite se não houver essa visada, ou seja, se o dispositivo não estiver olhando para o céu. Então você vai precisar dessa comunicação 4G e 5G também. E aí o importante é que você tenha uma integração na mesma rede. Esse é o grande desafio. A boa notícia para o setor de satélites e para as empresas que estão desenvolvendo essas tecnologias é que o 3GPP, que é o Fórum de Padronização da Banda Larga Móvel, já tem trabalhado nos próximos releases das tecnologias, principalmente do 5G, já vem com essa integração do satélite prevista, o que vai significar escala, redução de custos e a viabilidade desses projetos. Mas é aqui que a coisa está se desenvolvendo e a gente viu uma palestra, alguns debates hoje tratando com muita ênfase sobre a importância que o satélite vai ter para o mercado de IoT. Então é aqui que a coisa está se desenrolando. O outro tema que não poderia deixar de ser mencionado é a questão da inclusão digital. O satélite há muito tempo promete ser o veículo para a inclusão digital, ser o veículo para você chegar às pessoas não conectadas. Existe ainda essa expectativa e aí a fórmula para o sucesso, se é que a gente pode falar numa fórmula para isso, é baixo custo. Então a indústria dos satélites está correndo para conseguir desenvolver soluções de conectividade de baixo custo que façam sentido para chegar a uma faixa da população cuja rentabilidade e atração de negócios não é tão interessante porque afinal de contas a gente já está falando da franja aí, daquelas pessoas que já estão no limite da renda para poder adquirir qualquer tipo de serviço, mas ainda precisam da conectividade porque não tem de outra maneira. Então o satélite está trabalhando com isso, a gente tem modelos como micro satélites geoestacionários com uma capacidade um pouco mais limitada, mas ao mesmo tempo muito ágeis para poderem serem construídos e lançados e entrarem em operação. A gente tem modelos que integram capacidade de 4G e 5G terrestre com o backhaul via satélite em estações rádio base de pequeno porte que também podem ser instaladas com grande velocidade com grande facilidade. Muitos modelos aqui estão sendo discutidos sobre como chegar com a conectividade via satélite para suprir esses gaps essa carência de conectividade que a sociedade tem. E aí a gente traz também a entrevista que foi dada à jornalista moderadora da Via Satellite durante uma sessão, durante um keynote com o David Weigrass que é o CEO da IntelSat e o que ele ponderou aqui que é muito interessante a gente notar é o movimento de verticalização da IntelSat. A IntelSat é uma das principais operadoras de satélite do mundo. Já tem durante os últimos anos falado de maneira muito veemente sobre a transformação dela como uma empresa prestadora de serviços, serviços gerenciados não apenas conectividade via satélite mas a novidade da fala do Weigrass aqui é ele dizer que a empresa está buscando um processo de consolidação com fornecedores com empresas de tecnologia para ela poder também ter a capacidade tecnológica de entregar os seus próprios dispositivos que é uma coisa que a Starlink faz isso de maneira integrada de cima a baixo ela fabrica do parafuso até a antena que vai ser utilizada nos seus dispositivos outras empresas como é o caso da Hilgs também tem um nível de integração bastante elevado Hilgs e a Viasat também tem tecnologias tanto de payload para o satélite quanto tecnologias dos equipamentos de recepção mas outras empresas como é o caso da SESI e da IntelSat que são outras gigantes do mercado de satélites ela não tem ela só tem o satélite e aí o caminho pelo menos na fala aqui da IntelSat é o caminho da integração e da verticalização para tentar ter também a parte de dispositivos ou pelo menos uma parte do mercado de dispositivos ele destacou também como movimentos estratégicos importantes o crescimento no mercado de in-flight communications ou comunicações embarcadas fala muito agora sobre comunicações terrestres sobre mobilidade terrestre então para aplicações que envolvem mineração que envolvem transporte que envolvem as áreas de segurança ele acredita que o satélite vai começar a ocupar um espaço bastante relevante e o que me chamou atenção foi a certa reticência dele de falar sobre o projeto de órbitas médias a IntelSat anunciou no ano passado que ia ter um projeto de constelação mil constelação de órbita média ela se juntaria assim a SESC também já tem uma estratégia baseada em órbita média já com a constelação M-Power em funcionamento e aí agora a IntelSat fala sobre isso mas assim dizendo olha estamos estudando os casos de negócio para poder botar isso daqui na rua mais ou menos isso que ele disse me pareceu um pouco de reticência mas de qualquer maneira ele disse que até os meados do ano eles vão ter um posicionamento mais claro sobre como é que fica essa questão da constelação mil até agora oficialmente eles estão estudando preparando fazendo aí os projetos técnicos para poder lançar esse serviço em algum momento claro que ainda tem que contratar satélite lançar e tudo mais é coisa para alguns anos mas a IntelSat que estava com esse plano me pareceu um pouquinho mais reticente pelo menos foi a impressão que a fala do CEO acabou me transmitindo e aí agora saindo do tema de satélites na verdade só trazendo o contexto internacional de satélites a SenseNet que é uma integradora aqui de serviços de telecomunicações que envolve inclusive satélite e que é representante comercial da Starlink dizendo que agora vai começar a oferecer também Starlink na Argentina lembrando que a Starlink recebeu recentemente no governo Milley autorização para poder operar no território argentino então agora a SenseNet vai fazer esse tipo de integração também na Argentina falando em satélites um dos temas que a gente deve discutir bastante durante o nosso seminário Educação Conectada 2024 que acontece agora no próximo dia 27 na semana que vem em Brasília é justamente o uso dos satélites para conectar escolas hoje a gente sabe que existe uma diretriz de velocidade do MEC está estabelecida aí na política da estratégia nacional de escolas conectadas que prevê uma conectividade significativa para as escolas mas por outro lado existe aí uma pressão do governo para que dê utilidade para a capacidade de satélites que a Telebrai já tem então a discussão é é suficiente com o satélite para você conectar escolas essa questão que está colocada agora que certamente os gestores públicos que cuidam das políticas de conectividade em escola vão ter que responder o fato é que a gente tem apurado aqui conversando com muita gente que a Telebrai está hoje buscando parcerias justamente para poder reforçar a sua conectividade porque hoje ela é responsável pela conexão do GESAC é notório que a capacidade do SGDC já não é mais suficiente para atender toda a demanda de pontos que o GESAC coloca ainda mais nas novas especificações de velocidade então esse é um tema que a gente vai discutir durante o Seminário Educação Conectada no dia 27 em Brasília quem ainda não se inscreveu não conhece a programação entra lá no nosso site www.teletime.com.br e confere quem é que está participando do evento tem secretários de Estado lideranças gestores autoridades federais e estaduais a gente tem algumas operadoras as empresas as iniciativas e organizações não governamentais que estão trabalhando no desenvolvimento de satélites de conectividade em escola perdão e aí a gente traz uma notícia que é uma crítica que a coalizão direitos na rede tem feito ao TSE por conta das regras das normas que foram baixadas pelo TSE que basicamente dizem que as plataformas são responsáveis se houver a divulgação de fake news elas são obrigadas a retirar isso rapidamente fake news ou notícias que possam de alguma maneira ferir o processo eleitoral ou a confiança que a população tenha no processo eleitoral e a coalizão de direito na rede diz que é um absurdo o ministro Alexandre de Moraes trazer essa resolução porque afinal de contas isso fere o marco civil da internet é o dilema que esses movimentos de democratização da internet de direitos dos usuários da internet vivem porque assim não tem muito para onde correr ou você apoia um ambiente restrito e sem qualquer tipo de controle ou você tem que controlar de alguma maneira o que é difícil de você fazer é uma ampla discussão um amplo debate cada vez que aparecer uma fake news para você decidir se aquilo lá deve ou não ser tirado do ar então assim alguém tem que tomar essa decisão no entendimento dessas organizações isso aí cabe à justiça mas a justiça é lenta então o TSE que é justiça também mas vamos dizer que é uma justiça um pouco mais monocrática tem sido mais ágil mais rápida e como ela é a justiça eleitoral ela manda e ela decide o que vai sair do ar ou não e agora justamente a resolução do TSE é no sentido de que se as plataformas não cumprirem elas são responsabilizadas e a gente finaliza só com a informação de que a Cisco concluiu a compra da Splunk empresa de segurança que eles adquiriram recentemente pelo um total aqui de 28 bilhões de dólares então a Cisco dentro do seu processo de fusões e aquisições concluindo aí a compra da Splunk e reforçando aí o seu pé nesse mundo da segurança cibernética e com isso a gente encerra o nosso boletim de hoje ficamos por aqui amanhã a gente volta com mais notícias para vocês tanto aqui de Washington acompanhando o seminário da Satellite 2024 quanto as notícias do Brasil também mais uma vez agradeço a audiência lembrem que durante o dia todas as notícias estão sendo publicadas no nosso site www.teletime.com.br é de graça vocês podem se inscrever para receber a nossa newsletter e aproveitem e sigam a gente também nas redes sociais sempre como arroba teletimenews ficamos por aqui amanhã a gente volta tchau tchau pessoal obrigado pela audiência esse podcast é um oferecimento da Connectway uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil e aí o o o o Legenda Adriana Zanotto